Licinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar um pouco sobre o casamento do Sorocaba aí que segundo o Boaz pode estar em crise. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o emagrecer de vez e eu estou muito feliz que vocês aí de casa já estão vendo resultado aí. E é isso, a regra é clara, quando a gente segue as coisas certinho a gente vê o resultado e isso me deixa muito feliz mesmo. Segundo informações desses sites aí de fofoca, o casamento do Sorocaba entrou em crise porque ele estava aí de conversinha meio caliente com uma outra mulher, tá? Inclusive essa mulher estava mandando nudes para ele, né? Fotos mais íntimas e aí a esposa dele obviamente ficou sabendo, não gostou e segundo essas informações supostamente o casamento foi abalado e ela até foi ficar um tempo com a mãe dela, tá? Não sabemos se de fato isso é real, mas eu peguei esse gancho aí para a gente conversar aí sobre redes sociais, é traição, não é traição, enfim. Quando você tem um compromisso com alguém, seja ele namoro, casamento, é de bom tom você não ficar conversando virtualmente com outras mulheres ou com outros homens, né? Porque a conversa virtual, a conversa nas redes sociais, querendo ou não, pode sim aguçar a curiosidade da pessoa e fazer com que isso parta para o real e mesmo virtualmente ocorre o que eu chamo de intencionalidade. Você teve a intenção de estar trocando ideia ali com aquela pessoa e por mais você fala assim Ah, não é nada, nunca vou ver a pessoa, eu sou no virtual. Mas existe uma troca de emoções, né? Você fica conversando, pode acontecer um vínculo ali, você fica apegado àquela pessoa, sempre e todo dia estar conversando com ela naquele mesmo horário. E a partir do momento que a tua esposa não sabe disso, pra mim é uma traição. Tem gente que fala, ah não, mas coisas virtuais não é traição. Gente, você tá vendo nude de outra pessoa, você tá conversando de uma forma amorosa, de uma forma sentimental com outra pessoa, se isso não é traição, o que é traição? Então, quando rola um vínculo, quando rola troca de mensagens, Ah, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo? Pra mim, com certeza, é traição. Existe a vertente aí, a galera que fala que não, não é. Mas, na minha opinião, é sim uma traição você ficar de conversinha com outras mulheres pelas redes sociais. Se é uma pessoa comprometida, já corta. Esses famosos, com certeza aparece um monte de gente querendo conversar, um monte de gente querendo mandar nude. Se pra gente que é gente normal, já aparece um monte de gente querendo mandar nude do nada, que você nem pediu, querendo conversar, trocar ideia, puxar assunto, imagina esses caras. O quanto de mulher não deve aparecer, o quanto de gente interesseira também, né, porque como eles são muito famosos, enfim. Mas o que você tem que fazer? Você como mulher casada, como homem casado, como homem ou mulher comprometida, você tem que cortar. Veio de conversinha? Meu, bloqueia, ignora, sabe? Mandou nude, bloqueia, não tem que ficar fomentando, alimentando esse tipo de conversa. Porque começa nessa conversinha, depois a coisa vai piorando, e aí, às vezes, num casamento que tem tudo pra dar certo, a esposa de Sorocaba é uma gata. Parece ser uma pessoa também que eu assisto de vez em quando stories dela no Instagram. Gente boa demais, sabe? Cuida super bem do bebê dela. Mano, às vezes você acaba com um casamento, tipo, maravilhoso, com uma mina da hora, por causa de uma serelepe por aí. Aliás, uma coisa cai entre nós, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho por hábito não conversar, não trocar ideia com homem casado. Seja virtualmente ou seja presencialmente. Até presencialmente, eu falo oi, tipo, boa tarde, boa noite, eu não fico trocando ideia com homem casado. Porque, gente, às vezes, a gente não tem a intenção, a gente tá super de boa, a gente tá com o nosso coração super puro, mas a gente não sabe como que tá o coração do outro, a gente não sabe o que o outro tá pensando. Eu sou responsável somente pelo meu comportamento e pelas minhas ações, não pela do outro. Então, eu já evito. Eu evito a aparência do mal, já sai correndo. Então, homem casado, pra mim, não rola. Sei que a pessoa é casada, nada de ficar trocando ideia pelo Facebook, pelo Instagram, nada. Não, 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 nem vem. E quando vem, eu já corto também. Porque eu penso assim, existe uma mulher do lado de lá, sabe? Que muitas vezes tá ali cuidando do filho do cara, passando a roupa do cara, fazendo comida pro cara, com o maior carinho, o maior cara na internet, dando em cima de meio mundo. E se eu retribuir isso, eu vou tá meio que colaborando pra ser envergonhice dele, sabe? Então, mulheres, homem casado, caia fora. Vocês são mulheres de valor, vocês... Eu sei que o mato não tá pra cachorro, que tá difícil, o homem bom tá difícil. Mas, tipo, né? Não precisa ficar dando em cima ou correspondendo ao que é do outro. Homem casado já tá comprometido, já tá com outra pessoa, caia fora, gente. Não fique perdendo seu tempo precioso na internet com esses embuches. Porque um cara que faz isso, primeiro, ele não faz só com você, ele deve ter milhares de contatinhos. E é um cara que não vai te respeitar, porque se ele faz isso com a esposa dele, quem garante que ele não vai fazer com você? Então, assim, vamos, né, tomar cuidado com isso. Nada de ficar procurando ideia com o homem casado. E você de casa? O que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei graminha aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, porque eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!